E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pia, já não me aguentei, já comecei a enfardar aqui Pia, velho, já tô no 12 aqui, amei Rapaz, sai sim, tá rendendo, enfim Ô, vai dar muito fardo já Cê tá doido, menino, dei meio metro e já deu um fardo aqui, amei Ô, mas então, ó Nossa Senhora, olha aí, é só mais um já Muito fardo, é sinal de eu que amei Muito dinheiro na nossa conta, então É isso aí, rebelião Então que vamos, então ele volta hoje, gurizada, pra mais Episódio dos Guris da Pecuária E hoje nós começamos a enfardar aqui, ó Já cortei uma ali embaixo ali também E agora vamos no 12 aqui enfardando, né, Renan E eu já tô enlerando esse pedaço Aqui embaixo E bora aqui, bora, pô, eu acho que eu me esqueci um pedaço aí em cima Ou é impressão minha? É, ficou um pedaço aqui em cima, mas Não dá nada, faz parte Não, não, já vou subir ali Depois você pode até pegar ali E bora que bora Ó, a mensagem, o nosso capim ficou tão aparadinha Que ó, parece que vamos jogar uma pelota Depois aí vamos jogar futebol com as fardas feitas ali Imagina Meu Deus Uma bicuda, velho, o pé inteiro quebrado É, não, daí não Não sei se ia dar boa não É, eu acho que não Então eu tô perdendo as contas Já foi 5 fardos já, Renan E é quantos mil litros Cada fardo desses aí? 3.500 Eu achei que era maior esses fardos Eu até, eu tava olhando aqui pra ver se tinha como trocar Mas infelizmente Não tem como É, 13.500 E vai ser assim Vai dar mais fardo, né Claro, vai ser Ele vai menos, né Mas vai dar mais aí em quantidade também Vai ficar um pelo outro, né É que na verdade Essa nossa infardadeira que a gente pegou É pequena, né Por causa que não tinha como a gente pegar uma infardadeira muito grande Senão o trator não ia nem sair lá da loja, né Não ia dar conta, né É, porque as infardadeiras grandonas lá Me fazem com esse fardo lá até de 8.000 litros Tá louco aquilo lá É umas baguadas infardadeiras, né Vocês não tem nem ideia Aí fica maior que o trator quase, né Tem que colocar o 9R e puxar a infardadeira Mais ou menos É pesada pra burro Mas é, a ideia futuramente é pegar uma dessas Gurizada aí A gente conseguiu os tratorzinhos aí pra Pegar uma top dessa Mas vamos reagir, ó A gente vai precisar Praticamente 3 fardos aí Pra chegar nos 10.000 litros, né Aí no caso 3 fardos iam dar 2.500 E agora Ó, aqui eu tô contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fardos eu já fiz Ó, mais 2 aí Já vai dar os 2 e pouquinho aí Bom demais Eita, excelente então Tá chique do marcanizado Ó, mas já tava vindo Aqui no começo tem Mais 3 cilheiras pra tu pegar E aí tu andou Acho que o que? Uns 20 metros? Não Não, mas andou bastantinho Deu 3 Então Tá louco, a mim Vai dar praticamente 12 fardos Só nesse pedacinho aqui Tu é doido? Não, aqui já deu 10 fardos Aqui já onde eu tô Tá louco Tu não deu uma passada, né Praticamente então Não, não dei uma volta Fiz a gurma aqui agora É fardo pra mais de metro Aí moço Pode Não preparar os garfos velhos aí Ou vamos ter que alugar aquela máquina lá Que recolhe lá Porque senão nós vamos ficar verre com o fardinho Meu Deus Quando o capim tiver grande Nós tremeríamos Aí já tá na hora de cortar o capim de volta Mais ou menos isso É Isso que é bocha Ai, ai, ai Pô, mas a gurizada que tá curtindo o vídeo A mim não pode esquecer De deixar aquele likezão Pra ajudar a série, né É verdade mesmo E a gurizada aí Já deixa aquele likezão E depois deixar o like E já vai liberar a opção de hypar o vídeo Hein, gurizada Então Clica no likezão E já arrasta pro lado ali E clica em hypar ali Que vai tá ajudando muita gente Né, Rian Tem que hypar e a gurizada Tem que hypar muito o vídeo E olha Olha só o tanto de fardo Olha pra trás Meu Deus Eu já me perdi nas pontas aqui Se não me engano Até tem um mod Que ele mostra Quantos fardos A máquina já fez Depois dá pra nós Mais pra frente Dá pra nós dar mal Porque se nós for contar Um por um aqui Vai chegar na segunda fileira Você perdeu uma conta Eu já tô perdido Olha ali Pai Eu ia contar aqui Mas eu já nem tô vendo mais Os fardos lá atrás Então Não, é muito fardo mesmo Mas é bom aí Porque aí Vamos conseguir levantar A grana bem top Tomara Vai ficar show demais Aí gurizada Ah, eu cortei Nós cortamos o capi Aqui embaixo Nem vi como é que foi a produção Aqui embaixo Nem me lembro mais Foi bom Tava 120 Também Tava que nem aqui em cima Aqui não Tá excelente a produção Pois é Cara, eu Eu até tava pensando Que nem a gente comentou De tirar então O sorgo ali em cima Gurizada Onde a gente tem o sorgo O milho Pra deixar ainda Mas Pra colocar ele Plantar aqui Os grãos Aqui embaixo E o capim ali em cima Que daí Pois é Porque seu rendimento Tá bom assim Imagina 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 Com um sorgo ali Um sorgo Um milho Então Nossa Rapaz Eu colhei pra mais de metro Daí Ia ter milho ali Com três metros De altura Um corcodia Um prédio Mas é uma É uma coisa A se pensar Porque Cara Temos que aproveitar Esse solo A produção ali É muito avantajada Temos que aproveitar Gente, aqui Nós colocamos A cinquenta Cinquenta Colher Cada meio metro Tem que descarregar Tem que andar Com o caminhão do lado Sim, verdade Aí Falei Ó Episódio passado Eu falei Que ia cagar Na hora de enfardar Aqui Eu tô forte e meia Tô esquecendo De parar aqui É, buch Tem que ter um Uma buzinha na brava Não é verdade Não tá fácil Poxa Eu tô tentando Enleirar esse pedacinho Aqui embaixo Já E tá ficando Do tipo Aí Que é chique No urto Rapaz Que bora Uns pedacinho Tá acabando Tá ficando Mesmo Tem que morrer Mas Um bocadinho Não tem muito Cozinha Isso aí É mais normal Do que a luz do dia Você pode ficar Tranquilo Ah, é Não tem Porque é muito Farda Aí Apesar Bastante Tem que morrer Então Temos que ficar Espertos Até tem Que nem aquelas Enfardadeiras Que não precisa Parar Ela tem dois Armazenamentos Um na frente Ela vai pegando Um na frente Ela vai passando Pra trás E depois Ela forma O fardo Caraca Caraca Dessa Eu não sabia Aham E daí Ela não Para Ah Mas daí Também vai precisar De um trator Bem mais forte Então Ah Com certeza Ele precisa Será um 200 200 É Uns 200 300 Cavalo Ali Ou até mais Que nem um 800 400 Porque é pesado Aquelas Enfardadeiras Mesmo Mas agora Falando em Enfardadeiras Deixa eu testar Enfardadeiras E vamos ver Se realmente Tem pressão Eu já vou Enleirando Ali um pouquinho É que na verdade Falta só Aqui Por outro lado Ali Na frente Um pedaço Depois eu já pego Ali com 7,6 30 Ali O resto Aí não Doze Lá Senta o galeta Enleirando Ali Eu não sei Pra tu Porra O que? É impressão Minha ou o fardo Ele se cria Atrás da Forjeira Da Enfardadeira Será que ficou bugado Pra ti? É pra mim Tava bugado Mas agora Pelo jeito Tá É que eu acho É porque Como eu já tava Fazendo um Esse bug Já aconteceu Com ele Ele apareceu Lá atrás Pra ti Sim É Mas o bom Dela Que Que Não precisa Tu Abrir ali É que Eu ativei Ali Se tu abrir A opção Ali tem Entrega automática É o nome Se não me engano E daí Todas tem Sim Cara Eu não sabia Isso Até fica A dica É só apertar Z Tem lá Entrega automática É o nome E daí Claro né Tu prefere Parar e abrir Que nem assim Ela já abre automática É muito melhor Pois é Pra mim Tá produzindo Fora da Enferidadeira Que viagem Será que a outra Vai produzir também Sim Pois é Apenas o farm Sendo farm Piazada Hashtag Farm Sendo farm Já chama até Hashtag Cada bug Louco Pra começar A semana bem Meu Deus do céu Engraçado Que assim Forma pro lado De fora Aí quando Ela vai Descarregar Lá pra dentro E daí o fardo Bota estranha Na hora de descarregar Ela volta lá dentro Aham Ah vai Bem louco Que doideira Ô mas Ô meu Já parei 80 vezes já É Tu falei A minha produção Tá no 12 Eu acho Deve ter Deve ter quase uns Vai dar mais de 30 fardo Com certeza Tá louco Pensa 30 fardo Nossa senhora Pô mas Então tá louco Até nós fazer Tudo esse pedaço Embaixo também Vai dar uns 200 fardo E aqui Toda a parte Da produção Deu bem mais volume Então Provavelmente Igorizada Os fardo Vai dar mais fardo Aqui embaixo Que deu ali em cima Tá doido Não mas Isso aí é bom Quanto mais Mais dinheiro Vai entrar pra fazenda Vamos conseguir Ainda bem que a gente Pegou duas Enfardadeira Ali pra Ah tá louco Uma só Pra dar conta Do serviço Porque rapaz É verdade mesmo Bora que bora E também A gurizada Que tá chegando No canal Ainda não é inscrito E gurizada Já dá aquela força Se inscrevendo Que tá saindo Os guris da pecuária Todo dia Fora os outros conteúdos Que tá tendo Tanto no meu canal No canal do Rian Tem vários outros vídeos Pra você estar acompanhando Então que ainda não é inscrito E gurizada Já dá aquela força Se inscrevendo Verdade gurizada Além de se inscrever Pra você Não perder Nenhum episódio Da série Já aproveita Ativa o sininho Pra que Quando sair os vídeos Novos Você já receber A notificação É isso aí Eu vou deixar Por aqui A máquina De enlerar mesmo Acho que não vai se trovar Enlerar mais lá embaixo Eu acho Nem sei se eu vou cortar Mas vou deixar Por ali Depois a gente Também guarda O problema O problema É que nós Bem assim Ah vai dar pouco Fardo né 2, 3 só Mas é que realmente Se fosse dar os fardos De 5 mil Que nem eu achei Não ia dar tanto Assim É Porque tem um pouco Agora Porque vamos dizer A cada 3 fardo Ia dar 2 né Na verdade Tipo Ia dar 1 a menos Exatamente É Mas tá Não, não Mas tá logo Vamos acelerar Deixa eu rengatar aqui O que que tu acha De nós Implastificar Esses aqui de cima Pode ser Já quer ir lá Buscá-la Pode ser É, pode ser Vamos ir terminando Aqui Que não falta mais Muito nessa volta Aqui embaixo Eu tava pensando Assim Por que que tu não Se tu não quer ir lá Buscá-la Daí a gente coloca O Massi O 7630 Aqui pra fazer o fardo E daí tu vai com o Massi Se tu quiser buscar lá Quem não acompanhou O episódio passado A gente explicou A gente vai Implastificar Porque daí Esse capim Na verdade Ele vai virar Tipo uma silagem Assim Vai virar um pré-secado Exatamente Então a gente Não vai vender Pelo preço de capim O preço do capim Deixa eu até olhar Eu acho que nem vale muito O capim Bem pouquinho Ele vale 76 Só que a silagem Apesar dela Vale 287 Aumentou o preço? É É que tá Tá subindo ali Melhor aí Então É Eu acho que Eu acho que Eu tinha olhado 280 Eu tava falando 250 Ali por cima Pra ficar mais fácil O cálculo Ah sim Tá Beleza Entendi Daí Mas enfim Gurizada O preço ali é É bom Aí claro né Que ali tem os meses Ali que paga É Tem ali ó 340 em fevereiro Ali se a gente for fazer Os fardos ali em fevereiro Daí nós tamo Aí nós tamo Grandão Dourado né Você tá doido É top demais No 12 aqui Já tô Tô quase aqui no Na mecânica aqui Do Oh 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 Ô piato Colocou os Dois Pé no acelerador lá Não Tô no 12 aqui Pra chegar E gê Que eu tô louco E pra ver Como é que vai ficar Será que precisa Comprar plástico Acho que não né Eu acho até que não Acho que é a única coisa Que tu vai escolher Na hora que tu Alugar ou implementa Eu acho que é a cor Do plástico Aí ó Eu vou colocar A rosinha Então Ah Serve O importante É secar a silagem É verdade Deixar bem protegida E tudo mais Que vamos Só fazer aqui A rotatória E subir ali na Na loja Fizem a mão de cada cor Cor Corsinho 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 Ai aonde Pelo amor de Deus Eu só sei que um fardo Tá descendo Espero que ele pare Aqui embaixo Ai 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 Quando eu chegar Eu já Vou em plastificando Ele ali Nas fardas Não parou Aqui na curva De nenhum Pra ficar tranquilo Oh Sabe o que eu pensei Ô meu Deus Eu encontrei um aqui Meu Deus Rapaz Corra pra casa Porque tu sabe né Não Ele Ele tá Acho que vai lá Ele vai fazer a volta Mas só Vou arrendar aqui O negócio Que pra me plastificar E vou Meu Deus Meu Deus Eu tenho medo De ser uno A saga do uno Começou né Isso sim Ai 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 Que muda isso aqui Danai Que isso aqui Nossa Eu acho que Pelo menos Uns 30 fardos Nessa lavoura nossa Aqui Nessa primeira tem Pode ficar tranquilo 30 tem Sim Mas sabe o que eu pensei Amigo Agora eu vim aqui Na loja aqui Nós podia pegar Emprestado Essa amarelinha Aqui pra carregar Essa da loja Aqui Verdade Boa ideia Porque ela é Mais forte Não que o tele Ia ser ruim Mas como ela é Mais forte Eu acho que Seria até mais fácil Pra gente fazer Nossa carga Mais qualificadora E qualquer coisa A gente pode Meio que Podemos até Fazer diferente A gente pode Carregar com ela E com o TL Tipo a gente Leva num lugar Específico Aí um fica Fazendo a carga O outro só pega No meio da lavoura E Não sei se deu Pra entender Sim Não entendi Sim Fica até melhor É melhor mesmo Porque daí É Verdade Bem pensado É Todas as possibilidades Ia ser pensado Quase Fazer a scan Que me bateu Que eu mexer Que o cara Entrar na contramão Ele fez que vê Depois ele não vê Mais Bem louco Ai 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 Esse trânsito Dessa cidade Aí Tem que se cuidar Porque assim Pisca não tem As placas de par E ninguém para É só eu que paro É Tipo isso É que aqui não é Obrigatória A carteira do motorista Entende Ah Não entendi Agora tá explicado Tem que andar com as luzes Ligadas aqui na Cidade Passou um verdão aqui Mas eu pensei Eu me lembrei Que o nosso trânsito É vermelho Mas já tá chegando Mas eu tô quase Já tô virando aqui Já passei aqui O negócio dos animais Aqui E já tô Vou subir aqui Já no No desvio aqui Pra subir nas fotos Olha lá E vem o homem É 300 por hora Como assim É um cenário E luz Bem louco Aí é só E vamos que vamos Piazara Vamos começar Então aqui Deixa eu já Desdobrar isso aqui Nem sei como é Que funciona Olha Meu Jesus do céu Deu a lenha Que homem vem de lá Vem bem logo Eu vou indo Vou ir acompanhando Onde é que tu tá aqui Acho que fica melhor Depois a gente faz A parte dele de cima Eu não sei pra tu Como é que Não tá aparecendo O fardo atrás da infernadeira Pra ti Não, pra mim ele tá normal Pra mim tá atrás da infernadeira Que doideira Realismo 100% Farm Como é que será que pega isso aqui Deixa eu ver Eu acho que é só Tu ligar Eu acho Olha Agora ele pegou Tem que ser bem Tem que ter uma rodinha Tem que ter uma rodinha Que atrás Ele vai cair o fardo Ele já vai deixar em pé Sério? Olha que louco Ó Ó Ó Que doideira Porque daí depois A gente pega Aluguei aquele Implemento lá Que ele faz o Tipo um garfo Parece Não Não é um garfo É um Não Eu fazendo o sinal Aqui na webcam Tô vendo Não Ele é tipo um pegador Assim ó Que nem eu tô mostrando Aqui na webcam Foi só Olha no vídeo Tipo um coisa de massa Né Nem diz aquilo Ah É Não tá ligado Aquele pegador de massinha Mostrando que agora Tem Ah vai Nós vendo né Com certeza Depois eu assisti Eu vou até mostrar aqui Eu vou mostrar aqui Pra gurizada Qual que é Mas é esse aqui ó Pesada Tipo A dele não vai ter né Sumiu Eu acho que tem Ele tá em Ah Ó Pior que eu acho que não tem Aqui ó É Garra para fardos ó Ele tá em Manipulador de telescópio Pra aquele lá da loja Vai ter Tipo Pro TL Não tem Ah Tá Entendi É Mas era igual Não tava errada A nossa O jeito que nós Tava mostrando A ideia tava certa Mas o top Bem mais que o jeito De enfardar os fardos E tem que enfardar Nossa senhora Eu já tinha feito Mas com o diferente É Ele não soltava A gente soltava Tipo normal né Igual a enfardadeira É que ele tem O opcional de De deixar de pé E quem tem Esse negócio aqui atrás né Eu peguei Por causa de ficar melhor Carregado Era um pouquinho mais caro Mas É até melhor Porque aqui ó É meio que um Morrinho Eu ia descer lá pra baixo Exatamente Rapaz agora A cerveja aqui Tá rendendo Oi meu chapa E aí meu guri Os guris não tem nada Diferente né Daí Mas bora que bora Eu e o rei Gurizada Vamos continuar Aqui as lidas Tem tudo isso aqui Pra enfardar E depois tem tudo Ali em cima Pra emplastificada E eu acho até Depois vamos pegar Mais uma né Quando tá acabar Sim vamos Pra ir mais ligeiro Mas é isso aí Então gurizada Vamos continuar Aqui as lidas No 12 Amanhã a gente Tá de volta E com mais um episódio Dos guris da pecuária Um grande abraço Tchau gurizada Valeu Falou É nóis gurizada Falou galera